Tem outro fator também que a gente deve considerar quando você está no processo de emagrecimento e do porquê que a gente não deve fazer cardio às vezes de intensidade mais elevada como corrida e tudo mais porque você está com sobrepeso, você está com peso acima do que a sua muscularidade, as suas articulações comportam, suportam então qualquer tipo de atividade de impacto pode se tornar uma atividade lesiva e é por isso que eu brigava tanto com o Cabral para ele não ficar correndo e tudo mais porque cara, eventualmente vai surgir ali uma dorzinha no joelho e tudo mais então não só isso, o Marquinhos tinha falado sobre adquirir massa magra tem também esse fator, quando você aumenta a sua massa muscular magra, a sua taxa metabólica basal ou seja, a quantidade de calorias que o seu corpo consome para se manter vivo aumenta também então fica mais fácil de emagrecer porque para você atingir um déficit calórico, para você atingir um saldo calórico negativo fica mais fácil então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.